Gente, eu não sei o que tá acontecendo aqui em casa. É o gato, é o porquê, o espinho. É a abelha. É a abelha. A Shiba hoje, gente, tá agitadíssima. Nossa, hein. Gente, eu tô... A Shiba nunca é de demorar pra voltar. Nunca, não é amor? É verdade. Ela não viu? Ela não viu. Só sentiu cheia. Só sentiu cheia. Só que ela tava pra lá. Eu tô achando que ir pra lá tem coisa também. Ó. Eu achei não, achei não. Pô, ela não queria vir. Olha que bonitinho. Sabe que ele tá vivo? Eu vi o espinho balançando. Opa. E sem eu cutucar. Será que ele corre? Ai, eu... Deixa eu cutucar pra ver se tá... Você viu que eu ia chutar isso? Cuda bem devagarinho. Olha, você viu? Uhum. Ele se protege com o negócio da... Não, tadinho. Eu nem sei... Por que ele tá machucado aqui atrás? Alguma coisa? Acho que não. Ele se embola pra se defender. Por isso que ele fica assim, ó. Tá vendo? Deixa ele aí. Ele vai sozinho embora. Sim. Tenho certeza. Ele passa pelo portão. Amor, sabia que quando a gente comprou a casa... Sabe por que tem aquelas grades também? Quase dos bichos que entram. Eu acho que evitava. Porque como ali é plantação, né? E amor, sabe o que eu vi aqui? Ali na frente, eu abri a porta hoje. Aí eu... Um bicho enorme andando no meio da calçada ali. Sério? Enorme. Enorme. Eu levei um susto. Será que ele tava fugindo desse bicho grande? Não, acho que não. É porque isso aqui, galera, não é tão raro de ver por aqui. A gente já viu algumas vezes. Bom, vamos deixar ele aí. Ele vai... Ele tá vivo, né? A gente já tocou, já percebeu que ele tá vivo. É bem, parece? Aparentemente, sim. Ele tá focado um pouquinho. Amanhã, antes de soltar a Shiba, a gente gira a casa pra confirmar. Uma hora da manhã, gente. A Ana tinha razão. Tem outro aqui, ó. Eu acho que tem uma família aqui, amor. Esse é menor? Aham. Aqui tem mais, ó. Vem cá. Cuidado, ó. Fim do chão pra gente ir pra cima. É. Peraí. Olha só. Parece bem menorzinho. Tem aqui pro fundo. Tem que tomar muito cuidado. Meu Deus, uma família disso aqui entrou em casa. Gente, eu tô passada. Pessoal, tô aqui no mesmo dia que eu gravei o vlog pra vocês. Tô arrumada. Gente, lembra que eu falei que a Shiba tava latindo muito o dia inteiro? Essa situação que aconteceu. Não, sério. Gente, o que que tá acontecendo aqui em casa? Tô chocada. Pessoal, acabei de tirar a maquiagem mais ou menos. Só passei aqui. Foi muito difícil tirar a maquiagem hoje. Fiz um negócio diferente nela. E amanhã eu vou arrumar a mala. São 1h18. Terminei de gravar uns vídeos pra vocês agora há pouco. E foi correria. Amanhã a gente vai ter que sair daqui duas da tarde pra poder pegar o voo. Vamos dormir e vamos continuar essa vida. Até amanhã cedo. Bom dia, Bibi. Bom dia. Bom dia, gente. Como vocês estão? Já tô aqui arrumada. Pessoal, a Bibi... Quer dizer, hoje de manhã a gente encontrou o meu sogro, né? Do bichinho que tava aqui em casa. E o meu sogro, ele veio ver aqui fora. E ele falou que o bichinho já tinha ido embora. Menos mal, né, gente? Menos mal. Talvez não acordamos com... Né? Não acho que isso era difícil. Mas... Tô bem feliz. E agora eu tô saindo com o meu sogro. Tchau, se eu for trabalhar. E eu vou... Fazer coisas legais. A gente vai na feira. Aqui na Itália acontecem as feiras que tem na cidade. Eu vou comprar um salame italiano pros nossos amigos. Se você gravar na feira, eu mostro pra vocês, tá? Então partiu. Ó, o porquinho tava aqui a noite, ó. Pessoal, vim aqui, cheguei aqui. Ih, eu acho que tá fechado. Tristeza. Então a feira tá fechada. Tem umas barraquinhas ali, tem tudo. Mas tá fechado. Que doideira. E tem um outro lugar que tem uma outra feira. Pessoal, vemos em outro canto aqui que tem feira. E tá uma loucura. Tá achando o quê? A gente subiu no quinto andar do estacionamento que tem aqui. E tá cheio. A gente só conseguiu vagar aqui em cima. Olha ali. Que alto. Vamos lá ver se tem feira. Gente, é uma saga. Sejão, o que você acha dessa saga que a gente tá fazendo aqui pra achar o que eu estou procurando? Ah, tá muito boa. Estamos caminhando por todo lado. Paramos e vamos que vem. Vem, vai, vai, vai. É. Vamos embora. Não tem jeito. Não. Ó, gente. Ó, que bonitinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. A feira. Sim, é a feira ali. Chegamos na feira. Conseguimos, seu João? É, graças a Deus. Chegamos na sua feira. Uhul. Aham, antigamente podia acessar ele, né? Hoje em dia a gente não pode. Nossa, como ele tá baixo, hein? Tá, né? Ó, gente, como é que é. Ela é bem cheia. Tem bastante coisa. Agora eu vou procurar o que eu preciso. Ó a feira de fruta, vocês vão. Ó, gente. Aqui tá tendo até um velório ali. Nossa, gente, que loucura. Muita coisa acontecendo na cidade. Ali é uma igreja. Muito profissional daqui. Olha lá, gente. Olha lá, já tem toda roupa verde. Nossa, muito legal. Ai, eu amei aquela ali verde com bolinhas. Coisa mais linda, rosa. Olha que lindo. Olha a feira cheia. Misericórdia. Sejam, como é que a gente vai achar agora as coisas, João? Ah, tá me engano. Mercado você tinha na feira. Nossa. Azeitona você comprava na feira. Macarrão você comprava solto na feira por quilo. Nossa. É, quando era década o quê? Década de 70, né? 60, 70. Era tudo assim. Aí tinha as barracas de roupa também. Muitas barracas de roupa. Nossa. Ainda a feira tá cheia. Eu não achei nada do que eu preciso ainda. E, gente, subimos até aqui em cima, aquele lado que a gente tinha vindo mais cedo. E tá fechado ainda, descobrimos que ele é um festival. Agora, a gente tem que voltar tudo. Porque eu não achei. Tristeza. Ó, gente, achamos aqui uma lojinha. Nem na própria feira achamos. De um negócio aqui. Estamos pegando as coisas aqui, ó. Pegamos o salão. Agora estamos pegando o queijo. Pessoal, faltam duas horas pra sair de casa. E olha como é que tá o caos aqui ainda. Eu não arrumei nada. Gente do céu. Tive uma crise de cólica enorme. Deus é mais. Pronto, gente. Mala grande e cheia. As roupas que eu vou usar hoje. O meu chinelo eu esqueci. Coisa que a gente esquece, a gente coloca nessa mala de mão, entendeu? E aí vai ser isso aqui. A nossa mala ali tá pronta. Cheinha. Ficou 23 quilos. E agora o Thiago vai trocar a capinha dos nossos celulares. E trocar a película dele também. Ah, que protege a tela, né? E eu vou tomar meu banho e me arrumar. Correria, gente. Do céu. E eu esqueci ainda de levar minhas maquiagens. Vamos ver como é que eu vou levar, né? Bora. Gente, voltei com a película nova instalada. Olha o meu olho, gente. Meu Deus do céu. Olha a luz. O que faz a luz a cada pessoa? Olha só. Parece que eu tô destruída, né? Agora vem pra luz. Jovem. Pessoal, tô com a película nova instalada. Tô bem feliz. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fico atrás. Ai, gente. Eu não gostava de película transparente no celular. Só que agora eu tô em amores. Agora vamos arrumar que eu tô assim atrasada. Acabei de arrumar as malas. Tá na correria. E vambora. Acabamos de despachar as malas. Agora vamos tomar um cafezinho. Eu botei açúcar hoje porque... Tô só ao perigo. Tiago, tô tomando um cappuccino, né, amor? Isso. Eu gosto de cappuccino, né? Cappuccino é bom. Agora a gente vai fazer isso. A gente já despachou, vamos tomar isso aqui. E depois vamos lá pro embarque. Tá tranquilo. Já embarcamos, gente. Nossa. Primeira vez que a gente vai ser os primeiros entrando no avião. Boa tarde, senhoras e senhores. Passageiros da tabernos do Gal, membros da Star Line. E depois das boas quintas a bordo, pedimos que apertem o ciclo de segurança. Entretem as costas da cadeira, recolham a mesa e abram a cortina da janela. Lamentando o transtorno causado por este atraso, tudo o faremos para o minimizar. A taberno é em Portugal, em co-chair com os Astral Alliance e com a Ita Airways. As agentes misturam de viagem. Obrigado. Pessoal, a gente teve que ficar mais meia hora aqui esperando o voo ir. Teve o que no céu, meus irmãos? Teve um bloqueio por óbvio. Brincadeira. Na verdade, teve um bloqueio aéreo. Pessoal, já estamos indo pousar e eu nem consegui contar o que aconteceu. É verdade. Deu atraso para subir. E agora que vai dar tudo, deu atraso para descer também. Teve alguma coisa aí das leis de trânsito, do aéreo. Estou fazendo uma bombada nova. Gente, eu estou tonta pra caramba. Muito louca. Bom, pessoal, acabei nem filmando a gente encontrando nossos amigos e tudo mais, né? Mas, gente, acabamos de chegar em Portugal. Hoje é sexta-feira. Foi correria, gente. Nossa senhora, deu tanto bom naquele voo. Porque o voo, ele atrasou. Atrasou muito. Porque a primeira vez é que a aeronave chegou tarde. A aeronave chegou tarde. Daí tiveram que limpar, recarregar, bater, etc. E a gente demorou, tipo, quase uma hora. Demorando, né? Aí depois abriu o portão. Todo mundo foi pra lá. Aí a gente foi um dos primeiros da fila. Daí a gente marcou. E aí no voo, todo mundo estava arrumado. A aeronave ligou. E eles ligaram e mandaram mensagem. Falaram assim, gente, eu tenho que atrasar. Porque tem alguma coisa na área aí que não está permitindo a gente voar. Aí atrasou meia hora. E a gente ficou lá dentro do avião, esperando, né? E aí eu fui ler meus livros. O Thiago também. E aí até que a gente chegou. É, no meio da viagem. Eles falaram assim que a gente ia atrasar pra descer. Por causa que não estava permitido. Acho que pelos atrasos, né? Daí não tem a sequência séria. Então não tem a vaga e tudo. E aí meio que deu uma atrasada. E aí o voo chegou bem atrasado. Do ano era que tinha que chegar. Ainda bem que a gente não tinha conexão, né? Que era o nosso destino final. Mas tinha tanto a gente preocupada dentro do voo. Nossa, uma correria. E o avião estava lotadíssimo. Boníssimo. E a gente se tornou bem na porta de emergência. Então eu não consegui nem fazer takes do voo e tal. E a gente estava lá na porta de emergência. Caspera, com comprida esticada, maravilhoso. Foi assim. Chegamos aqui. Deus, tá um dia... Portugal tá muito quente de gostoso, assim. Não de calor, né? Mas ó, o sol bem gostoso, gente. Uma delícia. Tá... Eu tô adorando lá atrás, ó. Lá na Itália a gente estava com casaco aqui. Já estou de manguinha. Então é uma bênção. Acabamos tomando café da manhã. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Se inscreva no canal. E, claro, muito obrigada por ter assistido. Um beijo muito grande. Vejo vocês, meninas e meninas, no próximo vídeo. É claro. Até a próxima. Tchau, tchau.